Continuando a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente, analisando o título 2 dos Direitos Fundamentais, o capítulo 1 do direito à vida e à saúde, agora passamos a analisar o artigo 14. Vamos a uma rápida leitura e em seguida os comentários do artigo. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Para o primeiro, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Para o segundo, o Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Para o terceiro, a atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, esse artigo 14 trata do atendimento quanto à assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades da criança e prevenir que ela possa vir a contrair algum tipo de doença ou mesmo algum tipo de deformação odontológica. Então, está dizendo que cabe ao Sistema Único de Saúde. Então, aqui, o artigo 14 é direcionado ao Sistema Único de Saúde, direcionado ao Estado, que deverá promover programas de assistência odontológica para a prevenção de enfermidades que afetam a população infantil e campanha de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Ou seja, o Estado, o SUS, deve promover, através de campanhas de educação, ensinar os pais de como deve escovar os dentes da criança, ensinar os professores e, no caso, os próprios alunos nas escolas. Então, uma série de atuações do Estado de trazer educação para prevenir que ocorra algum tipo de enfermidade relacionada aos dentes da criança na assistência médica e odontológica. O parágrafo primeiro diz que é obrigatória a vacinação da criança nos casos que forem recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, aqui, sempre quando houver alguma necessidade, a criança tem que ser levada a alguma unidade pelos pais e ela tem que tomar a vacina. Em alguns casos, é até conhecido o caso do Zé Gotinha, que a criança, até os 6 anos de idade, vai receber uma gotinha de doença para evitar a doença. Tem as vacinas obrigatórias que as crianças têm que tomar para evitar qualquer tipo de prejuízo físico e evitar as doenças. Enfim, existe uma série de listas feitas pelas autoridades sanitárias e aí cabe aos pais levar essa criança para tomar essa vacinação. Então, é obrigatória. É obrigatória aqui destinada aos pais. Parágrafo segundo trata que o SUS deve promover uma atenção à saúde bucal das crianças e da gestante. Então, aqui, dar uma atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Então, se a gestante ou mãe do recém-nascido estiver em unidade de tratamento, cabe também ali haver uma atenção à saúde bucal da criança e da gestante. Então, o SUS deve dar, além da assistência para a gestante em suas várias fases do nascimento da criança, deve também dar um tratamento quanto à saúde bucal também. Então, o parágrafo terceiro diz que a atenção odontológica à criança terá função educativa e protetiva. Então, sempre deve-se promover a educação para que se ensine a criança a como escovar os dentes corretamente, a como ela lidar com sua própria higiene bucal. E será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal. Então, vai ensinar a própria mãe a lidar com o nascimento dos primeiros dentes e também com o tratamento daquele recém-nascido e tudo mais. E depois que ele for nascer, no sexto e no décimo segundo ano de vida, com orientações de saúde bucal. Então, no sexto e no décimo segundo ano de vida. No final da primeira infância e no final da segunda infância, tem que ocorrer aí também uma orientação quanto à saúde bucal. O Parágrafo Castro diz que a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, toda criança que tiver necessidade quanto ao tratamento odontológico, ela tem que ser atendida pelo Sistema Único de Saúde. Além de receber vários medicamentos e atender as suas necessidades no Sistema Único de Saúde, a criança também tem o direito de ter seus cuidados odontológicos no SUS com atendimento gratuito e tudo mais. Então, o artigo 14 trata basicamente da higiene e da saúde bucal, saúde médica odontológica da criança e do adolescente. Obrigando o pai e a mãe a prestarem atenção quanto a isso, dando a devida vacinação que os médicos exigirem. Além de trazer também a regra de que o SUS deve promover a saúde bucal da criança e do adolescente, especialmente a mãe e a criança que estiverem em suas unidades junto. E o parágrafo terceiro também fala aí da atuação, da atenção protetiva e educativa, né? Deve-se dar aí uma atenção para a mãe quando ela estiver com a criança ainda em gestação, ensinando e aconselhando ela sobre os cuidados que deve ter com o bebê assim que ele nascer, e também ter aí uma atenção e uma educação para a criança de 6 e 12 anos de idade, orientando aí a sua saúde bucal. E por último, a última regra é que os cuidados odontológicos devem ser feitos aí de graça e pelo sistema único de saúde para aquela criança que estiver precisando de algum tipo de tratamento quanto a isso. E por último, a segunda regra é que os cuidados odontológicos devem ser feitos aí de graça e de graça e de graça.